E aí, gatona, tudo bem? E hoje vamos voltar com mais presentinhos e chá de panela. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês só os elétrons domésticos que eu ganhei e vou mostrar para vocês. Então, continuem assistindo. Bom, gente, o primeiro elétron doméstico que eu quero mostrar é esse liquidificador. Ele é da marca Arno e é dessa linha aqui, Faciclick Top. Muito chique, né, gente? Tem também, pessoal, este espremedor de frutas. Eu estava na dúvida quanto ao nome deste aparelho, mas é sim um espremedor de frutas, né? Aquele que a gente fazia o suquinho de laranja, de limão e eu adorei. Bom, pessoal, eu também ganhei. Como se não bastasse uma, ganhei duas batedeiras. A primeira é essa branquinha dessa marca aqui. E ela é de 3,4 litros. Muito bonita. E também ganhei a batedeira preta, que é essa daqui. Que é dessa marca mundial. E essa é de 3,6 litros. Muito bonita. E também na parte de elétrons domésticos, eu ganhei esse ferro automático Black & Decker. Muito útil também. Bom, gente, então, de elétrons domésticos que eu ganhei foram estes. Espero que tenham gostado e não percam que vamos ter mais vídeos sobre presentinhos de chá de panela. Se gostou, cliquem em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!